Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e eu vou sanar as dúvidas e vou colocar em prática aqui uma nova instalação do Diumla. Essa aula é uma aula resumida, sabendo que você já viu a aula 1, 2 e 3 do curso de Diumla que são as aulas de introdução, né? Aquela aula que te ensina a instalar o Diumla e a aula que você mexe nas permissões e depois instala o Ganty. Pois o Diumla é como se fosse a raiz de tudo ele é o painel de controle, é onde você vai adicionar o Ganty e o Ganty vai permitir e facilitar, gerenciar os seus templates a sua página, vai te ajudar muito no seu trabalho. Então os dois principais instaladores que você instala são esses daqui O que que acontece? Esse Diumla que eu baixei é a versão 3.3. Quando eu fiz a aula é a versão 3.2. Então tem alunos que tem dificuldade, dúvidas sobre isso Nossa, na aula aqui tá 3.2, mas eu tô olhando no site do Diumla e tá 3.4, 3.8, 4. não sei o que lá Claro, isso acontece por quê? Porque a versão do programa indica quando ele foi atualizado, né? 3.3 é hoje Daqui um mês lança 3.4, quer dizer o que? Que eles fizeram algumas melhorias, melhoraram, otimizaram, melhorias de segurança e fizeram uma versão nova. Mas o processo de instalação é o mesmo pra todos Eles são semelhantes. Pode ter algum detalhezinho ou outro, mas isso não vai te atrapalhar Pois a aula é bem detalhada, você assista as aulas e você que quer tirar essa dúvida assista essa aqui também para agregar mais esse conhecimento e você ver que não tem grande dificuldade de instalar a versão antiga da aula e uma versão nova que eu lanço agora Você vai ver que o processo é o mesmo. Então recomendo, é essencial você ter assistido as outras aulas Então o que você vai fazer? Ah, você vai entrar aí no site Google Senta aqui, ó, www.google.com.br E você escreve aí no Google Joomla 3.3, beleza? Que é a versão que será abordada nessa aula Pode ser que você entra na página inicial do Joomla E a versão esteja lá, 3.4, 3.5 Porque o Joomla vai atualizando, não tem como as videoaulas, o curso abordado sobre todas as versões do Joomla Porque a instalação entre eles são os semelhantes O procedimento, pelo que eu vi aqui, é o mesmo, não tem grande dificuldade Então vai aparecer aqui, ó, você reconhece Se tiver o site www.joomla.org, é o site oficial Aí tem 3.3.0, 3.3.6, tem várias versões O que será abordado nessa aula 3.3 pra vocês verem O que foi feito na aula anterior, na aula 2 e 3, é 3.2 E você vai ver que não vai ter grande diferença durante a instalação Beleza? Então você clica aqui, ó Ah, mas eu tô vendo que essa aula já tem versão 3.5, versão 4, não importa Você baixa e siga esses passos da aula 2 e 3 E esse aqui também, que é passando essas dúvidas de versões Beleza? Então vamos ver na prática Aí eu cliquei aqui no site Ele tá carregando aqui a página Vai depender da sua conexão Então você abriu aqui Eu vou abrir uma nova aba também E no Google você vai buscar o Gantry, né? Então aqui, ó, já tem a versão 3.3 Tudo bem Aqui tem opções de download Quem vai instalar do zero É essa daqui, ó Ah, vou instalar o de um agora Beleza, é essa daqui Quem vai fazer um update É essa daqui E o update será abordado em outra aula Esse aqui é pra quem tá instalando o Juno Então como a aula 2 e 3 aborda a sua instalação do Juno E configuração Nessa daqui também a gente vai instalar com uma versão Diferente da que foi gravada a aula Que foi meses atrás E você vai ver que é bem semelhante Você clica aqui É, ele vai redirecionar para download Normalmente, é, quando você faz o download aqui no Firefox, no Chrome Ele salva na pasta download Então você esteja aí no Windows, no MacOS, no Linux Você tem uma pasta aí, downloads, né? Provavelmente Então aqui dentro da pasta downloads Eu baixei o Juno 3.3 que está aqui indicado no site Beleza Na outra aba aqui do Google Eu vou escrever aqui, ó Gantry, Framing Vai aparecer o Work O site oficial é esse Você pode entrar E você vai ter a opção de download Na opção de download Você pode escolher várias opções, né? Que ele disponibiliza A versão que eu vou baixar mesmo da aula Que é a que vem mais Que vem bem completa Bem legal Então é esse arquivo aqui, ó Gantry 4.1 Bundle, né? Então você vem aqui, ó Opção de download Beleza Acessou a opção de download Você acessa essa opção Aí você confere aqui no Gantry Sem que você for instalar o Juno em Gantry Você confere se o Gantry está com suporte, né? Pro Juno O Gantry foi atualizado E aí tem suporte para 2.5 Que é a versão anterior E a versão 3.3 Então aqui tá certo Ah, mas agora tem o Juno 3.4 3.5 Mas no Gantry Não está coincidindo as versões O suporte, né? Então você espera um pouco Pra você Você tem que baixar as versões que eles têm 3.3 3.3 Quando aqui tiver 3.4 E no Juno também Beleza Quer dizer o quê? Que ele já tá suportando Tudo certinho Tá tudo certo Então Não queira baixar o Juno 3.5 E o Gantry Que não tem suporte Entendeu? A versão Então Os números têm que coincidirem Só você olhar isso 3.3 3.3 Beleza? Aí aqui temos a terceira opção de Download Que é esse aqui que eu falei Bundler Ó Tá vendo? Beleza Você vai clicar aqui em Download E você vai baixar Igual eu fiz Eu baixei 2.6 MB E ele tá aqui Tá vendo? Eu baixei E tem aqui o Juno Aí o que você vai fazer? Você vai clicar no botão direito Vai extrair Descompactar Extrair Arquivos aqui Então ele vai descompactar Ó Extraiu Os arquivos do Juno Tá vendo? Ó Extraiu No seu Windows Se tiver usando o Windows Você vai clicar no botão direito Vai ter aqui um pouquinho mais pra cima Ele vai tá lá Extrair Você procura no menu A opção de extrair E você vai descompactar Como eu achei aqui embaixo O meu só fica aqui embaixo O seu fica um pouquinho pra cima Beleza? Aí ele extraiu Esses arquivos Daqui ó Que eu baixei Do Juno Ele extraiu aqui ó Então daqui pra cá É o Juno Eu vou criar uma nova pasta Pra separar O que que será do Ganty? Ah Eu Vamos botar aqui O Ganty Family Work Beleza Três Três Opa Três traço três Ó Coloca aqui dentro Ah Eu Eu extraí Deixa eu recortar Beleza Eu extraí o O O O Juno E ele foi pra uma pasta Isso pode acontecer? Pode Depender como você clicou pra extrair É a mesma coisa? É Então É Se eu clicasse aqui no Juno Extrair É Vamos dizer Arquivos para Também E detectar superpass Então as vezes você vai extrair Dependendo aí do seu sistema Vou criar uma pastinha aqui Isso aqui não vai fazer diferença De nenhuma Três traço três Só pra que não fique dúvidas Então eu tenho aqui tudo que eu extraí do Juno Ó Daqui pra cá Daqui pra cá Exceto essa pasta Do Gantt Ó Você extraiu tudo isso aqui é do Juno Isso aqui é o arquivo compactado Ó Isso aqui tudo E eu vou recortar né E colocar aqui dentro Então normalmente Quando você extrai aí no Windows Ele gera uma pastinha Que você extraiu E tá aqui ó Ó Aqui dentro tem os arquivos do Juno Tá sim no seu Windows Provavelmente No meu Eu cliquei em extrair aqui E ele já extraiu aqui direto os arquivos Dá no mesmo? Dá no mesmo ó O Juno Tá aqui dentro Tudo aqui dentro Ó Beleza Aqui tem um arquivo compactado Que você não utiliza ele E o Grand From Your Work Tá aqui ó Beleza Aí o que você vai fazer? Você vai primeiro instalar o Juno Aí você vai entrar no seu FileZilla Ah Isso já foi abordado na aula? Foi abordado na aula Beleza? Aí aqui no FileZilla Eu já conectei Se você assistiu a aula 1, 2 e 3 Você vai saber entrar no seu FileZilla Você preenche o seu host O seu nome de usuário A sua senha Normalmente o seu host É o seu domínio O meu Guarapo.com.br E aqui Clicando nesses pontinhos Aqui ó Eu posso criar uma pasta Porque aqui pra trás Eu tenho a pasta www Que você sabe Vocês tem que entrar E aqui dentro Você pode instalar o seu Juno Direto Se você quiser instalar O seu Juno Dentro de uma pasta Você pode Então por exemplo Guarapo.com.br É o que tá aqui dentro Guarapo.com.br Barra a pasta Barra EG É porque eu queria uma subpasta Dá no mesmo Então vou criar uma pastinha aqui ó Botão direito Criar pasta Eu vou colocar o nome dela De Juno Traço 3.0 Traço 3 3 traço 3 né Usar esse traço aqui Ou o underline Que fica legal na web né Ó A pastinha de Juno Traço 3 Vou botar um traço Pra ficar mais Ó lá Juno Traço 3 Traço 3 Beleza Esse será o nome Ó Tá aqui Aí eu entro nele Juno Traço 3 Beleza Aí na minha pasta Você vai fazer o que? Eu vou clicar aqui ó Nela Ó Você faz aquele processo De arrastar ó Você seleciona tudo ó Confira Você selecionou tudo Toda a instalação tem que ter atenção Não adianta você querer tá fazendo outra coisa E tá aqui querendo instalar Não Tem que ter atenção Porque se eu errar um arquivo aqui ó Se eu não selecionar tudo ó Vai dar problema Então seleciona tudo Então seleciona tudo E coloca aqui dentro O que que aconteceu? Ele vai começar a enviar Claro Demora um pouco? Demora Ó É mais de 5 mil arquivos Então você vai esperar aí alguns minutos E assim que terminar aqui Eu retorno a videoaula Continuando a parte de instalação Assim que você termina de enviar todos os arquivos Ele vai aparecer aqui embaixo ó Transferência bem sucedida 5.548 É Transferências com falha Se não apareceu nenhum Quer dizer que não deu nenhum erro Se tiver dado erro Você clica aqui Ele vai te falar qual é o erro Que você pode olhar Deixa eu subir aqui um pouquinho Aqui nessa parte Ele vai te falar É Se você não sabe Ajeitar aqui qual o erro Qual o arquivo que não enviou Que você pode encontrar Você pode enviar tudo de novo Isso pode acontecer devido a conexão com a internet Não deu nenhum erro Tá tudo certo Beleza? Os arquivos tão aqui dentro Dentro da minha pastinha Agora vamos acessar um navegador A instalação Que que eu vou fazer Vou abrir uma aba Ah, abrir uma aba Qual é o meu site Meu domínio Guarapa, né? Aqui Aí em guarapa.com.br Se eu tivesse colocado Na pasta www Direto www Aqui Eu já entraria no endereço Guarapa E apertaria Enter Como dentro de Guarapa Tem uma pasta Que chama de uma Underline 3-3 Eu entro nela E eu acesso esse endereço Eu posso até copiar aqui Para não ter erro Deixa eu copiar Ctrl-C Ctrl-V Aqui Então esse é o meu endereço Depende se você criou uma subpasta Ou se está direto na pasta www Você aperta Enter e acessa Ele vai direcionar para quê? Para a instalação do Juno Como é abordado na aula 2 Então o que acontece Eu preciso dar permissão para essa pasta Como que eu abordo na aula de instalação Aí eu volto aqui no quadro do Zila Essa pasta de 1.3.3-3 Ou a pasta www Se você está lá dentro dela Você tem que clicar no botão direito Permissões do arquivo E colocar aqui 777 Por que eu não vou fazer na pasta www Porque no meu caso Eu tenho uma subpasta Então eu faço para ela Permissões do arquivo Aqui eu coloco 777 Opa 777 Ele vai dar permissão de gravar os arquivos Tá vendo Eu aperto OK É somente a essa pasta Eu não vou incluir em subpasta Somente essa daqui que eu quero agora Depois eu posso desfazer Retornar a permissão original 777 E depois que eu terminar a instalação Eu posso retornar para a permissão 755 Beleza Isso é para que o arquivo Possa ser gerado Se der a permissão dele criar o arquivo Isso é abordado mais detalhadamente na aula 2 Beleza Então o que que acontece Se eu fechar aqui Limpar meu histórico Limpo meu cachê Você clica aqui Histórico Limpar a data de navegação Limpei Abro de novo E vou entrar no meu endereço Por que agora Essa pasta tem permissão de gravar os arquivos Isso é importante durante a instalação Então esse é um detalhezinho Tá vendo De um underline 3-3 Aí aperto Enter Ó Agora ó É permitido Tá vendo Girar o arquivo Se nessa parte aqui ó Ele não está avançando E essa opção Tiver alguma opção aqui Que não está como sim Exceto essa daqui Que você pode ajeitar Aqui ó É você pode pedir o suporte Seu da sua hospedagem No meu caso Durante o curso Vocês sabem Eu utilizo a hospedagem Hostnet E recomendo ela Então lá no painel de controle Da hostnet Vocês vão entrar em contato com eles Ou pelo telefone Você entra no site oficial Hostnet.com.br Lá você entra no seu painel de controle Que eu já mostrei Nas aulas anteriores Ou você É Entra em atendimento Vê o telefone E liga Fala exatamente O que está mostrando aqui A mensagem ó Por exemplo Aqui está aparecendo Esse magic aqui É Ele está como no Ó Offline Não Então ele tem que estar sim Yes aqui Então você fala Ó Foi o install junto Tem esse problema Essa questão de configuração Eu quero que ajeita isso Ah PHP versão ó Normalmente PHP versão Como o da hostnet Sempre atualizada Não vai ter problema Tá vendo Tudo sim Tudo certinho Ó Ah Esse aqui ó No INI Pss support Não sei o que Ela está errado Você vai falar com ele Vai explicar Você copia aqui ó É Eu preciso disso aqui ó Off Offline Desativado Então E está aqui ó Como não Quer dizer que está ativado Ó Aqui ó Está tudo Essas duas opções Depois você ajeita No painel do Juno Mas essa daqui ó É essencial Se tiver aqui Não tiver alguma Essa aqui de baixo Essa daqui Seja qual for Você não vai conseguir Instalar o Juno Então esse é um detalhe importante Pois o novo Juno A partir da versão 3.2 Em diante Ele faz isso Para que Para que você não fique Com o Juno Dando problema Ele tem que estar Com a sua hospedagem Que você Hospeda O seu site Tem que estar Tudo configurado Certinho Para instalar Então isso é o que Vamos instalar Vamos instalar certo Mesmo Sem fazer gambiarra Para não ficar Dando problema No seu Juno Vamos ter os requisitos Tudo certinho Para dar tudo certo Então eu vou ajeitar Essa parte Depois que entramos Em contato Com o Helpdesk Vimos que o suporte Da Hostnet Foi rápido Já ajeitaram Para nós A configuração Que precisava Para o Juno Dentro da nossa instalação Temos o nosso domínio Que vocês sabem Que é www.guarapa.com.br Dentro da nossa pasta www.guarapa.com.br Como foi abordado Anteriormente A gente criou A pasta Juno Underline 3 Taço 3 Então se o seu arquivo Do Juno Está na 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 pasta Inicial www.guarapa.com.br Está lá dentro Você só vai acessar Seu domínio Que já vai instalar Já vai entrar Na instalação Do Juno E agora A gente precisa Para encher Aquelas informações Básicas Que são quais Eu vou colocar O nome do site Que é obrigatório A descrição dele Um Endereço De e-mail Que é Obrigatório Por isso Que tem Um asterisco Aqui Você vai colocar O seu usuário Que você vai entrar No painel de controle E a sua senha Tudo isso É abordado Detalhadamente Nas aulas Anteriores 2 e 3 1, 2 e 3 Que são as aulas iniciais Então Você viu essas aulas Então isso aqui Já é mais direto Eu confirmo a senha E pronto Preenchendo esses dados Eu posso deixar Aqui também Não No E avançar Então o que eu vou fazer Eu vou preencher esses dados Observem que preenchi com todos os dados Aqui Usuar E-mail Coloquei a senha Confirmei a senha Se você digitou tudo certo Pode prosseguir Se colocar a senha Que não confere uma com a outra Repetida Ele não vai avançar Então eu vou clicar em avançar Aqui Nessa parte É muito fácil Normalmente O seu Hostname É MySQL E o seu domínio Né Guarapa.com.br Então vai ser normalmente Qualquer dúvida Se daqui a algum tempo Não dá Como esse hostname Você pode entrar em contato Com a hostnet E perguntar Qual o seu hostname Que você precisa Preencher na instalação Do Jula Na data atual desse vídeo O método é esse Que eu coloco aqui Usuário Padrão aí Quando você cria o seu domínio É o seu domínio Você vai ter lá O nome do seu usuário Isso é mais abordado Isso é abordado detalhadamente Na outra videoaula Como eu já disse Essa é a aula mais resumida Guarapa A senha Repito que o nome da database Também é semelhante Ao nome de usuário Esse prefixo de tabela É criado aleatoriamente E se tiver tudo certo aqui Ele vai se conectar Ó Agora Essa parte De FTP A gente não precisa Ativar ela Também não é recomendável Por padrão Eu posso avançar aqui Já estamos quase terminando A nossa instalação Aqui pode deixar assim Tá vendo Não Configuração de e-mail Não Então basicamente Aqui no final Você dá aquela conferida Se está tudo certo Por exemplo Eu de um dia para o outro Eu retornei com a configuração Da pasta www Para padrão Então ele não vai conseguir Criar esse arquivo Porque não tem permissão De criar arquivos Dentro do diretório Que tem a minha instalação Do Juno Do Juno Que eu envio os arquivos Então você na sua pasta www Na sua instalação Você tem que gerar as permissões Aí como que você faz isso Vem aqui Eu entro no meu file Zilla Aí você tem aqui Aquela sua pasta www Você vai Para o botão direito Permissões do arquivo E você vai Colocar aqui O valor numérico 777 Você vai dar permissão De gravar arquivos De gerar Se você criou Dentro da pasta Dentro da pasta www Você criou outra pasta Como eu fiz Aí você vai ter que ir Nessa pasta Somente ela Ó Tá com a permissão 755 E eu tenho que retornar aqui Ó Dar permissão maior Ó Depois eu retorno Para 755 Beleza 777 Eu dou permissão De gerar os arquivos Ó Aqui dentro Que tem os arquivos Do Juma Aqui ó Tô acessando agora Vai depender aí Da minha conexão Ó Está carregando Então o que que eu faço Já dei a permissão Eu posso retornar Ó Aí eu percebo Que aqui ó Tem permissão Ó Tá vendo Certinho Tá tudo certo Então eu posso Vim aqui ó Na última opção Instalar Ó Ele vai carregar E vai começar Agora vai começar O processo de instalação Ele tá instalando aqui ó No meu file Eu tenho os arquivos Aqui Ele vai gerar Eu posso deixar ele Quietinho aqui ó No meu navegador Confira aqui ó Tá vendo A instalação Ele vai criar Ele vai se conectar né Ao seu banco de dados Vai gerar os arquivos Da instalação do seu Juma Que em arquivos é esse São os arquivos né Do seu painel de controle Do seu site Que você vai gerenciar O seu site Então a principal característica Do Joomla Não é que ele consegue Criar uma página Da web Criar uma página Da web é fácil Mas a grande vantagem dele A característica dele Principal É você gerenciar Todo o seu site Então tudo que você Cria lá Uma página Ele gerencia Por categoria Então isso permite Você criar Sites pequenos Mas muito organizados E sites grandes Também muito organizados Por quê? Porque se o seu site Fala de 10 coisas diferentes Você pode criar 10 categorias E lá no seu painel de controle Você vai ter acesso A todas essas categorias Então se tiver tudo certo Aqui Depois de alguns instantes Isso vai depender Da sua internet Da conexão Ele está se conectando Ele está gerando os arquivos Olha só A instalação Foi concluída Com sucesso Então ele fala aqui Que tem uma pasta Que você deve remover Essa pasta É a pasta de instalação Por que você tem que removê-la? Porque se você deixar Essa pasta Essa pasta Vai ter informações Sensíveis Vai ter São as informações De instalação Então é recomendado É recomendável Depois que você instala O Juno Remover essa pasta E que pasta é essa Que você acessa No seu file do Zilla Você entra aqui Na sua instalação Seja na pasta www Ou na pasta Que você criou E aqui Tem essa pasta Aqui Installation Está vendo? Ela está aqui É essa pasta Você tem que excluir ela Por exemplo Se eu vier aqui No meu navegador E ele fala Vamos remover Vamos remover Esse folder Essa pasta Aí falou Não foi possível Por favor Delete manualmente Porque ela não tem Permissão Para remover Por aqui Mas eu posso Remover manualmente Eu abro Meu file do Zilla Eu estou aqui Na minha instalação Todos os arquivos Do Juno Eu retorno Entro aqui Eu posso dar Até uma atualizada Aqui Uma reconectada Ele está aqui A pasta Beleza Eu seleciono ela Botão direito Lembrando Tenha atenção Para não excluir Outra pasta Que isso é uma Cagada grande Tome cuidado Em excluir Outro arquivo É essa pasta Selecionadinha Bonitinha Botão direito Apagar É ela mesmo? Sim Ele vai remover Está vendo? Dentro dessa pasta Tem outros arquivos Dentro Que ela só existe Durante a instalação Depois que você vai usar o Juno Você deleta Observe que a pasta Foi excluída Com sucesso Se eu atualizar aqui Dá uma atualizada Isso é para ter certeza Eu não encontro A pasta mais Você deve conferir Se ela foi excluída Com sucesso Normalmente Quando você clica O botão direito E clica em apagar Ela vai ser excluída Aí você retorna Aqui no seu navegador Beleza Terminei E agora? Você vai ter o link Para o seu site Que normalmente É seu domínio Barra pasta Que você criou Ou direto No seu domínio Se fosse direto Seria agora A.com.br Ele já ia acessar Eu clico aqui em site Pronto Entramos no site Assim que você entra Recomendamos que Este endereço Que entra no seu site Você salve Ele nos favoritos Clicando aqui Adicionar os favoritos Na estrela Ou ctrl d Ele vai adicionar os favoritos E toda vez que você digitar O seu domínio Ele vai reconhecer aqui No endereço E vai acessar o seu site Então Este daqui É a sua página Mas não é seu painel de controle Agora vamos entrar no painel de controle E instalar o Gantry Beleza? Lembrando que o Gantry E o Jun Estão com a mesma versão 3.3 Então quando você for instalar o Jun.lan 3.4 Ou atualizar O seu Jun.lan Que está 3.2 Para o 3.4 Ou 5 Ou seja Qual for a versão Lembre de verificar Se eles estão Com suportes Normalmente o Jun.lan Vai estar um pouquinho na frente E os complementos Que você utiliza Ele vai se atualizando Um pouquinho depois Isso é questão de um mês De semana Então a prece inimiga Da perfeição É bom esperar Os dois estão aí Com a mesma versão Do seu complemento Beleza Porque o Jun.lan É o principal Né? É o CMS E ele atualiza Então ele atualizou Ah beleza O Jun.lan atualizou Aí os complementos Que dão suporte a ele Vão se atualizar também Então isso é uma constância Mas O Jun.lan Lança a primeira versão Mais nova E os complementos Vem seguindo Essa tendência Mas nem sempre É no mesmo dia Então você sempre Confira lá Para que não tenha problema De você instalar o Jun.lan 3.3 E o Gantt não está Com a mesma cor Supondo Nesse caso Que está tudo certo Beleza Então eu vou Abrir Vou copiar Isso aqui Copiar Você copia aí O seu site E você cola aqui Nesse endereço aqui No finalzinho dele Você só digita Administrator Ó Administrator Você vai entrar No seu plano administrativo Você que assistiu Os vídeos anteriores Você sabe como Que funciona Para acessar Quando você entra No painel administrativo Ele vai pedir O seu usuário É a sua senha É claro Então a sua senha Que você criou Durante a instalação Aquela que eu coloquei Admin Coloquei a minha senha O usuário É a senha Que você criou Você preenche aqui Aí você vai se conectar No Jun Já preenchi Aqui o meu usuário É a senha E eu vou clicar Em login Beleza É opcional Você memorizar No seu navegador Se você quiser memorizar Você clica aqui Então ele vai salvar A sua senha Para você não ficar Digitando senha Como isso é Uma instalação Aqui de teste Eu não vou Memorizar a senha Porque eu não vou Estar sempre entrando Apenas Quando eu estiver Gravando sobre isso Que no caso É agora Eu vou acessar Logo depois Não vou precisar Ficar acessando Então beleza Quando você entra Ele já reconhece Que existe o Jun A 3.4 Ah o pd E agora Não Por que? Porque o gantry Na data de hoje Tem a versão 3.3 Jun a 3.3 Então tenha Atenção a esses detalhes Beleza Assim que você Entra Vamos instalar Logo o gantry Você entra aqui Em extensões E vamos entrar Aqui na primeira opção Né Ó Tchau